Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o tema agora é Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa por você no dia de hoje Mentalize essa pessoa e vamos ver como ela pensou, o que ela sente, o que ela vai fazer em relação a você Lembrando que se essa tiragem não combinar com você, faça uma consulta particular, tá ok? O WhatsApp é o 2199-703-7548, gente, canal Enigma do Oriente, tá? É um canal que está crescendo cada vez mais, gratidão a todo mundo que contribui para o nosso canal Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem a live no Instagram, tá? Uma live muito legal, uma live que vale a pena você ficar ligado, tá? De segunda a sexta, então vai lá no Instagram, Enigma do Oriente, se inscreva na live E venha fazer parte da nossa família, canal Enigma do Oriente Estou fazendo aqui os montinhos, tá? Embaralhei, agora estou escolhendo as cartas Para ver o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você Vou fazer aqui os três montinhos, aonde nós vamos escolher, tá bom? Ó, se concentra, escolha com bastante vontade, com bastante amor Por quê? Costuma ajudar bastante pessoas, tá gente? Então leva a sério, a mensagem é positiva A mensagem é importante, tenha fé que a mensagem vai ser uma mensagem boa, tá? É uma mensagem real que o universo está mandando para você Então valoriza que você pode realmente daqui tirar um conselho Tirar uma... responder uma dúvida que você realmente esteja com uma dúvida, entendeu? O que eu quero dizer, tem caminhos, tá gente? Tem sempre uma comunicação aí com o universo aí Para poder sanar a sua dúvida ou te dar uma direção Esse é o canalinho maduriente, eu sou o Igor Bom, os três montinhos estão feitos Agora faça a sua escolha Montinho 3, pedrinha verde Montinho 2, pedrinha branca Montinho 1, pedrinha preta, ok? Faça a sua escolha Com bastante cuidado Mentaliza E vamos ver aqui agora Quais são as mensagens Das cartas para você Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa Por você no dia de hoje Para quem escolheu Montinho 1, a pedrinha preta Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos ver Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje Pensamentos dessa pessoa por você no dia de hoje Sentimentos E a atitude Vamos ver qual vai ser a atitude dessa pessoa Vamos lá Bom, aqui Para você que fez a sua escolha Escolheu a opção número 1, tá? Como essa pessoa pensou em você hoje? Essa pessoa é uma pessoa que tem bastante saudade de você Ela lembra muito dos momentos bons que vocês tiveram Ou se vocês não tiveram momentos bons Ela pensa muito em você e quer ter momentos bons Essa pessoa, ela quer trazer uma novidade para a sua vida Ela quer fazer uma surpresa Ela quer vir até você Ela quer chegar na sua vida Porque essa pessoa tem sentimentos por você Essa pessoa gosta de você Ela não vê a hora de poder ter você nos braços dela Ela pensa demais em você Ela projeta a vida dela com você Ela faz planos, entendeu? E hoje, hoje Se dependesse da linha de pensamento dessa pessoa Ela estaria na sua vida já há muito tempo O que ela sente por você? Bom, aqui ela sente muito amor Ela quer o início Ela quer o relacionamento Ela quer vivenciar esse amor que ela sente com você Aqui pode ser um reconciliação Desculpa Uma reconciliação Ou o início de um amor, tá gente? Essa pessoa, ela tem muita paixão Tem muito desejo Tem muito carinho por você Essa pessoa, ela vai vir te ofertando amor Ela vai se movimentar É uma pessoa que tem uma atração muito forte por você Essa pessoa pensa muito em você Essa pessoa entende que você é um presente de Deus Essa pessoa tem muito desejo por você E essa pessoa, ela vai fazer uma viagem para te encontrar Essa pessoa entende que ela tem que mudar o jeito dela Para ela poder ficar com você Ela tem que promover alguma mudança nessa situação aí Para que esse amor possa se concretizar, tá? Aqui é um sonho, tanto da sua parte Como um sonho da parte dela Em vivenciar esse relacionamento com você O que ela vai fazer? Como ela vai agir? Ela vai superar qualquer obstáculo para vocês ficarem juntos Eu vejo essa pessoa com muita clareza Eu vejo essa pessoa buscando soluções aí Para vivenciar esse amor com você Para colher frutos nesse amor Por quê? Existe já sentimentos Existe um amor enraizado aí, tá? Então aqui vocês tem tudo para dar certo Se você nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa, sim Ela cria uma expectativa muito grande De ter um relacionamento com você Bem positiva aqui Para quem escolheu a opção número 1, tá? Parabéns mesmo Gostei bastante Lembrando que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21-99-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço, tá? Vamos ver aqui A opção 2 Pedrinha branca Como essa pessoa pensou em você O que ela sente E como ela vai agir, tá gente? Mentaliza aí Vamos ver Como ela pensou O que ela sente E o que ela vai fazer Como ela vai agir Canal Enigma do Oriente Lembrando que temos outro canal também Chamado Segredo do Oriente, tá? E a atitude dessa pessoa Vamos lá, gente Aqui na opção 2 Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Bom, aqui na opção 2 Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer fazer uma surpresa Ela sabe Ela sente que ela deve fazer uma surpresa pra você Ela quer te agradar Na linha de pensamento dela Ela quer ter um equilíbrio com você Por quê? Aqui existe amor Existe amor profundo Existe Prosperidade amorosa nessa relação E essa pessoa quer buscar o equilíbrio Ela quer dar êxito pra essa situação Essa pessoa é uma pessoa que por muito tempo Ela vem pensando em você Ela vem querendo Querendo vivenciar essa vida com você Mas por algum motivo ou outro Vocês não estão juntos, tá? Essa pessoa na linha de sentimento É uma pessoa que te vigia muito Essa pessoa pensa muito em você Vigia muito em você Ou seja, toma muito conta da sua vida Mesmo longe Ela quer saber de você Ela tem ciúmes por você Porque existe sentimentos Existe amor Essa pessoa tenta controlar a sua vida Tenta saber dos seus passos Tenta entender o porquê Vocês não estão juntos É uma pessoa que Usa muito o lado racional dela, tá? Não é uma pessoa muito emotiva Mas essa pessoa sim Tem sentimento por você Da forma dela Pode ser uma forma antiga? Sim Pode ter crença limitante? Pode Só que essa pessoa te ama, tá? Essa pessoa não tá brincando Quando ela fala que te ama Essa pessoa gosta muito de você Mas aqui eu vejo Que vocês não estão juntos Vocês estão afastados Brigados Estão separados A cabeça dos dois está muito confusa Mas eu vejo que essa pessoa Vai tentar trazer uma novidade Pra essa relação Ela vai tentar fazer as pazes Vai tentar se aproximar de você Então se você tem sentimento Por essa pessoa Tenta ou pensa Em dar uma oportunidade Se você gosta Porque essa pessoa Ela tá parada na sua E ela quer sim Tá? Entrar nos teus caminhos de novo Quer resolver todos esses obstáculos Essa dificuldade Ela quer tirar essa dúvida Que tem aí No relacionamento de vocês aí Esse distanciamento Que ela tá distante de você Claro que não vai combinar Pra todo mundo Tá gente? Mas pra maioria aqui A pessoa tá distante E tem amor E vai lutar por esse amor Eu vejo essa pessoa aqui Fazendo o possível Pra poder Se reaproximar de você Tá gente? Aqui existe amor sim Essa pessoa tem um carinho por você Bastante grande Tá? Isso é pra quem já conhece Pra quem não conhece Essa pessoa vai te surpreender Uma pessoa nova Que tá entrando nos teus caminhos E ela vai tirar A sua tristeza Seu bloqueio Porque você Que é solteiro Você é uma pessoa Solteira ou solteira Tá gente? Você que é solteiro ou solteira É uma pessoa Que tem bloqueio na sua vida E essa pessoa Que está vindo no seu caminho Ela vai te ensinar A maneira de amar E respeitar o próximo E com isso Você vai vivenciar Um amor aí Realmente Que vai mudar A sua vida Tá? Ou seja Tem gente que entra Nos nossos caminhos Pra nos ensinar Tá? Canal Enigma do Oriente Claro que se não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Segue o nosso canal Do Instagram Segue o nosso canal Lá do Instagram Enigma do Oriente Aqui no YouTube Marca o sininho Compartilhe o nosso vídeo Deixe o seu comentário Ok? A sequência dos números Gente A sequência de hoje É 235 Pra quem está participando Da promoção De uma consulta grátis Tem que marcar 5 pessoas Anotar a sequência Da numeração Que eu estou dando Tá bom? E é isso E você vai concorrer Vai concorrer A consulta Tá? Resultado sai Segunda-feira Tem mais um vídeo Vai pra ir pro ar Opção 3 Pedrinha verde Como essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Vamos ver Como essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Canal Enigma do Oriente Hein gente? E temos o canal secundário Que é a Segredos do Oriente Bom Vamos ver Como essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Essa pessoa É uma pessoa Que a energia dela Tá muito ruim A energia dessa pessoa Não está boa Tá? Essa pessoa Passou por algum Algum término Algum fim De um ciclo Aí Essa pessoa Não está bem Ela está bloqueada Vocês não se falam Essa pessoa Tá afastada de você Houve um rompimento Aqui Essa pessoa Pensa muito em você Pensa em voltar Na sua vida Porém Tem muito medo De ser traída De ser enganada É uma pessoa Eu vejo Que ela foge De você também Ela tem muitas dúvidas Não sabe se vem Se vai Se volta Mas eu vejo aqui O seguinte Vocês vão acabar Colhendo sim Um início De um relacionamento Tá no seu caminho Porém Não é agora Agora eu vejo Muitas dúvidas Pra essa relação Acontecer Tem muitos bloqueios Tem muita gente Dando opinião Tem muita gente Se metendo Muita confusão Aqui na opção Número 3 A poeira tem que abaixar Tá gente Tem que esperar Essa poeira abaixar Aí Porque realmente Aqui não está bom Tá Aqui existe sentimentos Existe sim Mas a turbulência É muito grande Tem muita coisa Que impede vocês De ficarem juntos Nesse momento Então na opção 3 Aqui não está favorável Tá Aqui o segredo É esperar Vocês estão sem se falar Vocês estão distantes E vai permanecer assim Por mais um tempo Ok Canal Enigma do Oriente Gratidão a todo mundo Obrigado Tchau